Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma caixinha que chegou pra mim da Rinodê. Ai gente, eu nem acreditei. Eles me mandaram o Grace Midnight, que é o meu perfume favorito da Rinodê. Eu até perguntei pro pessoal no Instagram, pra quem não me segue, é arroba-lumacervoficial. Se mudou, se foi reformulado, né? Assim, pra eles estarem... Geralmente eles me mandam um lançamento. Se eles estarem me mandando um perfume que já é antigo, eu fiquei assim sem entender, sabe? E aí o pessoal falou que não foi reformulado, mas que mudou a embalagem. Estou muito ansiosa para testar, gente. Ficou muito fofinha. Olha, achei que ficou mais chique. Esse barulho da obra do vizinho que não acaba nunca mesmo. Até a tampa mudou, tudo mudou. Ai, tomara que o cheiro não tenha mudado, gente, que eu amo esse perfume. Vamos ver aqui. Pra mim ele lembra muito Black Opium de Bissalohan. O cheiro não oudou. O cheiro continua maravilhosamente gostoso. É... Aquelas frutas azedinhas, né? Meio caramelizadas, com bastante baunilha. Ele é um perfume sensual, um perfume adulto, mas bem adocicado. Então quem acha que perfume adocicado é perfume infantil, com certeza não conhece esse perfume aqui. Ele é uma bomba. Eu lembro que quando eu conheci, apresentei algumas amigas e todo mundo começou a usar esse perfume. E ele não é super baratinho, não. Mesmo assim, todo mundo quis. Deixa um rastro, rende muitos elogios. Eu sou apaixonada por ele. Obrigada, pessoal da Renaudé, por ter me mandado. Aí eles me mandaram também esse aqui, ó. Grace La Rose Sublime. Que, inclusive, eu já tive. Só que eu dei de presente pra uma amiga minha. Eu fiquei sem. Agora eles me mandaram... Ai, que felicidade. Olha. E aí, esse aqui deve ter mudado embalagem também, né? Vamos ver. Ó, gente. Continua na mesma vibe. Que eu lembro que a embalagem era mais ou menos isso. Só que eu acho que o do Grace Midnight tinha glitter, né? Esse aqui acho que já não tinha glitter, não. Ó. Vamos sentir o cheiro. Esse aqui eu não me lembro, mas o cheiro dele. Vamos lá. Parece que eu conheço esse cheiro. Ele vai numa vibe... Talvez lá no Intressor. Eu acho. Eu acho. Ele... Nossa, é porque você olha assim, né? Parece que é um perfume bem fresco, dia a dia. Princesinha, na minha opinião. Não é não. Pra mim, ele é um perfume quente. Eu poderia até falar, não. O certo era ele ter o frasco preto. Mas esse daqui também é quente. Porque eu acho que esse daqui... Esse aqui ferve. Esse aqui é mais quente ainda. Mas ele é muito gostoso também. Gente, a tampa é muito bonita. Toda lapidada. Não sei se dá pra vocês verem. Curti bastante a embalagem nova, Renaudê. Esse daqui, então, gente. Gruda, assim. Na alma. É muito forte. Mas é bem gostoso. E eles me mandaram esse aqui, ó. Que é um... Serum para as mãos. Ó. Esse serum para as mãos... Ele é do Grace La Rose Sublime. Então, certamente tem o cheiro dele, né? Vamos ver. Tá lacradinho. Deixa eu abrir. Peraí. Nossa, é transparente. Eu nunca tinha visto nada parecido. Pega um pouquinho. Gente, que diferente. Ai, que cheiro bom. Tem o cheiro do Grace La Rose Sublime. Mas parece que tem um cheiro... Ai, eu tava pensando aqui. Vou dar de presente pra alguém. Que eu não sou muito de usar creme na mão. Mas esse daqui... Olha aí. Desapareceu. Que coisa é essa, gente? Eu não conhecia, não. Ai, que cheirinho gostoso. Lembra o Grace La Rose Sublime. Só que acho que mais suave. Só que assim, minha mão tá macia. Parece que tá tipo aveludada. Ai, gente. Não tem nada. Nem molhou a minha mão. Porque não molha. Gente, não conhecia isso, não. Toque acetinado das rosas. Realmente um toque acetinado. Ai, amei. Ai, podia fazer assim pro corpo todo, né? Será que pode passar esse tipo de creme assim no corpo? Porque esse aqui eu super passaria. Passei e secou. E deixa a mão assim com uma sensação de pele gostosa. Ai, amei. Não vou dar pra ninguém, não. Vou até jogar a caixa fora. Eu ia dar de presente pra alguém. Porque eu não sou muito de creme pras mãos, né? Mas não. Ó. Toda vez que eu jogar a caixa fora, certamente eu não vou dar de presente pra ninguém. Vou ficar com o perfume e as coisinhas pra mim. Por isso... Ai, eu amei. Renodeiro, muito obrigada. Fiquei muito feliz. E vou mostrar pra vocês também. Que eu recebi aqui, ó. Um kitzinho da Eudora. A Eudora me mandou o novo Eudora Kissimme Kissimme Now. Gente, deve ser um pouco bem quente, né? Kissimme Now. Beije-me agora. Vamos sentir. Essa é a caixinha. Uau. E ele é um vinho, assim, bem na vibe sedução. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ai, delicioso. Nossa. Não, vou passar ele hoje. Nossa. Delicioso. Tem uma fruta aqui. Ai, muito boa. Meu Deus. Deixa eu ver se tem as notas. Caramba, difícil de ler aqui, hein. Tô precisando refazer meu óculos. Aí eu preciso falar, você nem tá de óculos de lente. Ó, peraí. Ah, ó. Tem maçã. Suculência da maçã caramelizada. Ah, tá. Ele foi feito Kissimmee. Ouse seduzir. Falei que era uma vibe sedutora. É isso mesmo, gente. Suculência da maçã. Foi o que eu consegui ler, porque... Como é escuro... Nossa, eu não tô enxergando muito bem. Então, a fruta é maravilhosa. Eu sinto aqui. Ai, que delícia. Vou passar mais. Amei. Amei, Eudora. Amei. Aí, a Eudora vai... Detalhe. Gente, parece que as marcas, elas ficam meio... Sei lá, parecem câmeras aqui. Pra eles saberem. Porque eu comentei esses dias que agora... Essa casa aqui tem zilhões de banheiros. Tem tipo... Cinco banheiros, no total. E... Aí, deu pra gente fazer a coisa que era dos nossos sonhos. A Eder ficou com um banheiro e eu com outro. Eu falei, nossa. Imagina um banheiro só com coisas minhas, sabe? Porque eu tenho muita coisa. E a Eder também. Então, eu ficava meio bagunçada. Aí, eu falei, agora eu queria um sabonete líquido. Gostosinho e tal. Pra deixar aqui. Olha o que eles me mandaram. Um sabonete líquido desse Kissimmee, Nau. Que delícia. Ah, já vai direto no meu banheiro. E também a loção hidratante. Gente, ultimamente eu tenho usado muito hidratante. Óleo corporal também. Primeiro porque eu tô grávida, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem a minha barriga. Estou grávida. Acabei de fazer seis meses. E a minha pele tem coçado muito. Não só na barriga, né? Dizem que quando coça é porque vai estourar a estria. Mas não. Meu braço, minha mão. É porque faz frio mesmo. Nem de gravidez, não. Mas com medo da estria, na verdadeira luz, eu não fiquei com estria na barriga. Mas na lombar, sim. E na coxa. E aí eu tô passando bastante óleo corporal e hidratante. Mas vocês sabem que eu não amo. Só que quando é cheiroso assim, ah, eu amo, né? Então, super curti. Eu adoro. Muito obrigada. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, gente. Tá escrito que é uma fragrância que vibra trazendo uma explosão vermelha viciante. Combina a suculência da maçã caramelizada com o corpo floral sofisticado envolvidos por notas amadeiradas. Não se sentia amadeirado. Há veludadas no fundo assim, que assinam essa criação sedutora e irresistível. Ó, gente, eles me mandaram também um masculino, que é o Pulse. Pulse. Você já imagina um coração pulsando. Vamos lá, deixa eu abrir esse aqui pra eu sentir também. E o Dora Pulse. Ó, como ele é. Nossa, eu tenho algum frágico de perfume que é assim. Deixa eu sentir. Hum, é, ele vai amar. Muito gostoso. Muito gostoso. Nossa, tem, eu acho que tem alguma especiaria. Não sei, tem uma coisa assim. Eu acho que o amadeirado de... Nossa, gostoso. Vamos ver aqui. O Dora Pulse traz o contraste entre o fresco aromático e o calor das madeiras ambaradas, combinadas com o elemi. Não sei o que é isso, elemi. Um ingrediente estimulante que leva intensidade a essa criação, feita para homens que vão além da busca pelo sucesso. Curti também. Curti bastante. Bem gostoso. Então, é isso, gente. Esses foram os recebidos. Eu estava querendo mostrar pra vocês. Estava ansiosa. Não deu nem pra esperar a obra acabar, não. Porque é muita coisa pra falar pra vocês, pra eu ficar esperando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já conhecem esses perfumes, deixem nos comentários o que vocês acham deles. E outros dessas marcas, né, que vocês acham que eu vou gostar. Que eu vou procurar também. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.